E aí galera, aqui é o Manious Tô vendo aqui mais uma partidinha de Free Fry Daquele jeito Um estilo ruxadão Vou tacar ainda aqui dentro do galpãozinho Não quero nem mais ver Vou dar uma luteada aqui Vou dar uma luteadinha Bem nojento, já serviu uma arma de ruxo, né? Tava bom, parece que piorou Malquite Vamos, 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 que vamos Opa O bala é sempre é bom, né? Outra mochila Eu quero mochila Dois Mochila dois E um MP40, né? Uma boa série Vamos que vamos Gente, eu peço pra vocês que se inscrevam Deixa o like Compartilhe o vídeo Porque Pra mim saber que vocês estão gostando E eu trazer mais vídeos E eu trazer mais vídeos Amanhã 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 Sai o vídeo Descendo pra 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 preto não Vai ser pra Pra ouro Porque se vídeo Bater 10 likes Eu faço um vídeo Descendo pra Ouro Ouro 4 Opa Vou ter que estourar Essa mina Aqui Porque pra quem não sabe Eu jogo Já em 94 E o pai Tá chato Não Não O que não interessa Coronha 3 Aqui, ó Sempre É bom Dar com a coronha 3 Em a reserva, né? Aqui, ó Vai 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 Segue O pai Que é sucesso Tô lutando aqui 27 Vivos O Paranoia Aqui Ficou Insano De se ver Nada Aqui Nada Aqui Nada Aqui Cheio Dois Kits Sete Kits Tá Ótimo Sete Kits Dá um pulo Do macaco Aqui Quero achar Um P40 O � Ti Asi Quero achar Outra penagenta, mas nem o MP40. Eu acho que eu vou sair no roxadão insano aqui. Aquele naipe dezenove vivos. Tá morrendo gente, muito ligeiro aqui. Primeiro é safe ainda. Esse vídeo aqui ia ficar entre os cinco, eu posto ele. Opa. Opa. Vai ficar entre os cinco com dois que tá bom demais. Tchau. 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 Mas eu troco Arrambão por essa, né? Por quê? Por quê? Porque sim, fi Eu troco mesmo Estou de mochila doida Não dá pra carregar quase nada Eu não tenho um palom Eu não tenho palom Estou andando aqui pra cima e pra baixo Porque eu não encontro ninguém mais Não estou achando Oi Não Estou indo, mãe Espera aí Espera aí, mãe Estou fazendo... Mãe, eu estou fazendo vídeo aqui Calma aí Desculpa aí Desculpa aí, gente Minha mãe falando ali no fundo Vixi Quem viu? Você é doido A danja caiu na minha cabeça A danja caiu na minha testa, maluco Você é doido Que esse vídeo aqui Ah, eu vou postar Matei aquele cara ali Na moleza, né? E eu estou de colete 4 e nem estava percebendo nada Capa 3 Sei nem onde foi que eu arranjei isso Estou procurando mais gente aqui, né? Mas não estou encontrando ninguém Olha, eu vou ver uma pessoa clássica Na casa, hein? Esse vídeo aqui já vai pro ar, meu povo Ai, ai Falei muito pouco dessa vez Porque Na outra vez foi só pra me apresentar mais, né? Ai, gente Eu peço vocês que deixem o like Compartilhem o vídeo com os amigos E tamo junto E o pessoal tudo se matando E eu não acho ninguém Nenhum Seu vivo Subi aqui pra cima Fica rodando aqui Igual um galo, né? Coloca ali Coloca aqui Tem um 4 Granada E um gelzinho Que é granada também, né? Granada de gel Estou sem mira Fica Um passo de capo sem mira Bugadão Faço muito bugadão Eu não acho que eu levantar Só que eu não fico assim, não Igual os outros caras, né? Fica assim, ó Ando o mapa todinho assim O cara atira Ele faz só Viu? Fica levantado, gente Eu não Eu vou aqui Ando na macioca Aqui, ó Observando dos lados Vendo o drop Fica bolando lá no chão Fica observando assim, ó De lado E quando tem uma chancezinha Que o cara vacila na minha frente Ele leva o bugadão Agora que ele for caranguejo, rapá Se ele for um caranguejinho Não tem perdão Não tem perdão E aquele drop ali Vai ficar lá mesmo Não vou pegar nem Esse aqui tinha caído aqui sim Mas tá lá Dentro d'água lá Não vou pegar ele Nem é Pau Juvinal Eu vou ficar logo por aqui Que eu sei que vai fechar aqui Então vou ficar logo por aqui Então vou pegar ele Então vou pegar ele E aí E aí E aí